E aí, oh, 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 oh Sou uma vela aí, nunca verá lá Mole, mole, oh, oh, oh Mole, oh, 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 oh Sofre, telefona Mole, oh, 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 oh Mole, oh, 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 oh Sofre, telefona Mole, e aí, e aí Mole, oh, 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 oh Mole, oh, oh, oh Ah, 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 ah Mole, oh, oh Mole, oh, oh, oh